Música Termos aqui a presença da Nata, do jornalismo, da imprensa, de vinhos e gastronomia e também um pouco de lifestyle do Rio de Janeiro, mas também um público muito interessado, um público com um nível e com uma vontade de aprender e que ficaram, pelo menos daquilo que eu tive a oportunidade de conversar, muito surpreendidos por aquilo que fomos capazes de mostrar. Acho que houve aqui um empenho em trazermos novidades, vinhos que não estão no mercado brasileiro, isto acaba por surpreender as pessoas, mas também um perfil de vinhos, quer no vinho do Porto, quer no vinho do Douro, que são representativos das coisas boas que se fazem hoje na região. Tivemos uma mostragem de como o Douro evoluiu, no sentido de elegância e não somente da potência, pelo fato do domínio dos taninos, pelo fato do domínio da evolução da enologia, que tive a impressão que nos últimos 10 anos fizeram passos enormes. A gente estava numa mesa onde era uma surpresa atrás da outra. Eu cada dia gosto mais de vinho de Portugal, cada vez mais. E mesmo os vinhos do Porto, que é um vinho que a gente tradicionalmente está acostumado a tomar, de família portuguesa, que eu sou, também vinhos do Porto inacreditáveis. Foi uma noite memorável. Um som profundo conhecedor dos vinhos portugueses. Conheço mais vinho francês, vinho italiano, vinho espanhol. Eu fiquei impressionado com o que a gente pôde degustar aqui hoje, os vinhos que a gente pôde experimentar, especialmente algumas curiosidades, como o vinho do Porto Branco, que eu nunca tinha tomado. E diria para você que foi uma experiência mágica, uma experiência inesquecível. O importante para mim é ver a diversidade, é ver como as pessoas reagem aos diferentes tipos de vinhos e verificar que, dentro de cada vinho, com a sua tipicidade, com a sua diferença, com o seu terroir, a gente consegue exprimir sensações diversas, mas igualmente emocionantes. A qualidade dos vinhos é muito boa e uma variedade impressionantemente grande. Sem dúvida, a diversidade e a harmonização perfeita com os pratos. Eu acho que o Douro é uma região surpreendente, uma região que encanta a todos. Aplausos Obrigado.